Fala meu amigo corretor, minha amiga corretora, aqui é o Thiago de Freitas falando do Super Corretor de Seguros e hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo quase que diariamente aqui, falando sobre os novos corretores. Aqueles caras que acabaram de pegar a sua SUSEP e estão querendo entrar no mercado. E aí, obviamente, ele percebeu que a internet é o melhor lugar para captar novos clientes. Mas aí tem aquela dúvida, o que eu faço? Por onde eu começo? Vou responder essa pergunta agora, depois da vinheta. Então vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta que eu recebo quase que diariamente, do Oiapoque ao Chuí, corretores do Brasil inteiro, que assistem meu conteúdo através da internet, que me acompanham nas redes sociais e me perguntam sobre isso. Como é que eu começo, Thiago? O que eu começo a trabalhar? Primeiro, coisas que você não aprende na Escola Nacional de Seguros ou na Funenseg ou que não te ajudam com relação à parte de marketing digital. Isso ainda é pouco explorado com relação à formação do corretor. E para isso, ele tem que entender um pouco sobre como as pessoas se comportam na internet. Quando o corretor me procura, a primeira coisa que ele me fala é que ele vende seguros. E aí eu questiono para ele, tá, mas quais produtos que você tem mais habilidade ou quais produtos que você pensa em focar? E ele me fala, não, eu vendo todos os ramos, qualquer tipo de produto, qualquer tipo de seguro, eu sou especializado, formado e tal e tudo mais. Legal, você tem a formação para vender todos os ramos, mas a forma com que você se posiciona na internet, ela não pode ser inicialmente de uma forma generalista, uma forma genérica. Por que isso? Quando você usa a internet como pessoa física normal, você busca através do Google, você busca no Facebook, no YouTube, coisas que resolvam o seu problema individualmente, né? Então, as pessoas não procuram por corretora de seguros, as pessoas procuram por seguro de carro, seguro saúde, seguro para minha casa, um plano veterinário para o meu cachorro. Então, as pessoas procuram por coisas separadas, correto? Pensando dessa forma, você precisa atingir essas pessoas com o que essas pessoas estão procurando. Não faz sentido. A pessoa procura por seguro de carro e aí ela encontra duas opções na internet. Esse cara aqui, que só fala sobre seguro de carro, que tem uma página especializada nesse produto com todas as informações, e esse cara aqui, que é uma corretora de seguros, que tem lá 38 produtos, 38 tipos de seguro, seguro para trator, seguro rural, seguro empresarial. Nada disso me interessa agora. O que eu estou buscando é o seguro empresarial. Aliás, o seguro alto, seguro para o meu carro. Então, quem vai ganhar? Esse cara aqui, que é o especialista. Quando você inicia na internet, você tem duas opções para você trabalhar. Primeiro, você escolhe um único produto e cria a campanha desse produto, uma campanha de vendas, algo que posicione esse produto para as pessoas que estão buscando. Esse produto vai começar a girar o seu fluxo de caixa, porque você vai começar a realizar vendas. E aí você inclui outros produtos, cada um individualmente, com campanhas separadas, todas focadas para aquele produto. Correto? Dois, se você tem uma verba muito, assim, confortável, e você quer investir em dois, três, quatro, dez produtos de uma vez, você pode fazer. Eu, aqui, não indico. Tiago, mas se ele fizer dez campanhas, a sua agência trabalha com campanhas, você vai ganhar mais. Sim. Porém, a demanda que isso vai gerar na internet, pode ser que o cara, se ele estiver iniciando e não tiver uma equipe preparada, não tiver pessoas preparadas para atender essa demanda, ele vai acabar perdendo o foco, não vai ter tanto resultado, e não é o que nos interessa. O que interessa para você que está começando, você precisa ter essas coisas na cabeça. Primeiro, vou iniciar com um produto, vou colocar esse produto para rodar, e esse produto vai me fazer minha campanha. Eu posso criar um site institucional para a minha marca? Posso. Eu preciso ter um site gigantesco com todos os produtos? Não. Esse site institucional, ele é um site, um cartão de visita. Aquele site que vai no cartão de visita, você vai entregar para um parceiro, para uma associação, para um sistema de vendas que você vai fazer em parceria com outras empresas. Isso é legal, porque fortalece a sua marca que você está começando a construir. E nesse site o que vai ter? Vai ter informações sobre a sua empresa diferencial, da sua empresa para outra, mas nada muito generalista, tentando abraçar o mundo. Porque quem faz muita coisa, acaba não fazendo nada. Você acaba se tornando igual aos outros corretores, que também tem sites com todos os produtos. Cada produto tem uma frasezinha falando lá, ah, sobre, confira o produto excelente para o seu carro. Nada de muita informação. E aí, todos eles acabam ficando iguais, né? Quando você cria um site institucional simples, apenas com as informações da corretora, e linka esse site com esse principal produto, e nesse sim você vai investir, você vai fazer as campanhas de marketing, você vai trabalhar Facebook, YouTube, redes sociais. Nesse segmento, vai falar sobre esse produto na internet, você acaba se tornando especialista nesse produto. E não impede de você adquirir, adicionar outros produtos para outras campanhas posteriormente. Então, você que está começando agora, está pensando, Tiago, quero entrar na internet, o que eu faço? Não tenho nada. Cria um site institucional simples, não precisa investir muita grana nesse site institucional, até porque você não vai fazer campanhas para ele. Ele é um site mais para credibilidade, e você cria uma campanha de um produto inicialmente, ou até dois, dependendo da sua equipe, que vá atingir o público-alvo. Esse produto é o atacante, e esse site é a defesa. Esse site vai segurar as pessoas quando vierem para saber da credibilidade da sua corretora. Mas será que esse cara existe? Eu vou dar uma olhada no site. E aí, lá no site tem todas as informações, as seguradoras com que você trabalha, os diferenciais, tudo mais. Mas aqui, esse produto é o que vai te dar um giro muito rápido de caixa, e é o que vai colocar você no mercado definitivamente. Tá ok? Entendeu mais ou menos como funciona? Se restou alguma dúvida, eu vou deixar aqui embaixo o link, para que você possa entrar em contato comigo. Eu terei o prazer em te ajudar, assim como ajudo vários corretores que entram em contato conosco aqui, praticamente todos os dias. Mas é só para que você tenha uma noção dessa estratégia. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui um joinha aqui, clica em curtir, inscreva-se no meu canal, e compartilha esse vídeo para os corretores que possam ter interesse aí, da sua equipe ou parceiros que trabalham junto com você. Tá ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho